Apreço, dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Carta a Efésios, capítulo 5, versículo 20. O universo é uma corrente de amor, um movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência de vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto multiplicarão as próprias forças com teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação reconhecem-te à solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te à amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso, conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou a lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria seja adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o som, para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Número 1 Arigula 1 6 5